No Piauí tem aumentado os casos de feminicídio, cada vez mais as mulheres têm sido assassinadas pelos ex e atuais companheiros Os crimes têm sido cometidos com requintes de crueldade Na última quinta-feira, a população da cidade de Padre Marcos, no sul do estado, ficou abalada quando souberam que um homem contratou um menor de idade para matar a namorada dele Os dois já estão em poder da justiça Os casos se repetem com a mesma dinâmica A gente notou nesses dois cenários que havia, em um deles, inclusive, já ameaças recorrentes e que não havia nenhum tipo de registro de ocorrência Então, são históricos de violência que se repetem que muitas vezes a vítima não teve a chance nem mesmo de buscar a unidade policial para ver a contenção dessa agressão e se repetem com aquela mesma retórica de que o homem se pauta no inconformismo do fim do relacionamento para praticar o ato De março de 2015 até agosto de 2016 foram registrados 50 casos de feminicídios no universo de 81 assassinatos contra as mulheres Essa situação tem preocupado bastante a sociedade e, sobretudo, a polícia civil A última tragédia foi no sábado, na cidade de Inhumã, também localizada no sul do Piauí O motorista de ônibus Pedro da Silva Pereira, de 54 anos, não aceitou o final do relacionamento com Eliane Silva Nascimento, de 23 anos Com o revólver calibre .32, Pedro invadiu a casa da ex-mulher e matou a sogra com um tiro Pedro tentou assassinar Eliane com três disparos, mas ela sobreviveu Uma criança presenciou tudo Nesse caso, temos o histórico de que havia uma convivência já da vítima com esse agressor desde os 12 anos de idade Então, você vê um cenário bastante alarmante que, infelizmente, a gente vê recorrente, às vezes, no interior do estado Existe o agravante da delegada de estupro de vulnerável, é isso? Não, houve essa caracterização, não é? Mas, assim, todo o cenário deletivo, ele vai se extinguir aí com a extinção da punibilidade De decorrência da morte do autor, não é? Ele se matou ali no momento do ato Nas ruas de Teresina, muitas mulheres se mostram preocupadas com tanta violência Ai, isso é uma coisa que eu não tenho nem palavra para dizer, é muito triste É muito triste sua mãe criar sua filha com tanto amor e carinho Para ser uma dona de casa doméstica, depois ter um trauma por causa do sujeito que faz uma coisa dessa Isso é uma pessoa que não tem coração, eu jamais perdoo É bárbaro, né? É uma coisa, assim, que poderia não existir, né? Porque eu acho, assim, que com mulher não se bate nem com a rosa A delegada do núcleo de feminicídio do Piauí, Anamel Cacadena, afirma que já houve avanços Mas são necessárias mais ações A gente sempre bate na mesma tecla de que, infelizmente, a gente sabe do cenário de agressão E não estão sendo informados, hoje a gente tem o recurso do 190 e do 180 para o caso das agressões, né? E agora tem uma ferramenta nova no estado, que é o aplicativo Salve Maria E ele surgiu exatamente por essa dificuldade que se via nesse cenário de violência Da mulher pegar o telefone e acionar a polícia militar Então agora ela vai ter a possibilidade de apertar um botão e confirmar Para que a polícia possa se deslocar até o local Porque vai ser georreferenciada, ela não precisa nem verbalizar E aí E aí E aí E aí E aí